Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no gombo tá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso comigo irás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Amor O céu não é real Não há estrelas no céu Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor O 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